E galera, mais um vídeo de personalização, tá? Eu sei que faz um tempo que eu trouxe, mas esse é o primeiro do ano de 2018, tá? Então, resolvi fazer uma coisa meia, né? Vocês estão vendo aí, uma coisa que combine tudo. Tanto questão de cor, formato, principalmente cor, né? Como vocês estão vendo aí. O Alpeper, ícones e essa barra de pesquisa aí em cima, ambas estão combinando na cor, tá? Isso eu achei muito interessante. Eu vou deixar todos os links de todos os aplicativos que eu utilizar aqui na descrição, beleza? Aliás, todos os aplicativos que a gente vai utilizar, aqui o Zuper, no caso é o Trident, tá? O Trident, não sei como se pronuncia isso. E o ícone é o Gion Ojai, eu não sei como isso pode se pronunciar, mas vamos dar uma olhada aqui no Icon Pack. Então, ele é bem interessante. Todos têm essa temática, né? Dessa cor gradiente. Entre rosa, choque e esse azul claro, né? E fica bem interessante pra personalizar, tá? Aqui, é o Trident, né? O Trident, como vocês queiram pronunciar, é um aplicativo na extensão do Zuper. Então, você vai precisar do Zuper pra poder utilizar esses widgets, tá? E aquela barra de pesquisa é esta daqui, tá? Monta em Vintage. Então, no caso, pra você ter ela, basta você dar um toque maior na tela, né? Vim até o Widgets. E, obviamente, você vai precisar da nova Launcher, não. Então, de algum outro Launcher aí, mas de preferência a nova Launcher, tá? Você vai redimensionar. Você vai clicar no Widget, tá? Agora, você vai vir aqui, ó. Selecionar Trident. E você vai procurar a barra de pesquisa, tá? Aqui, no caso, é essa. Você vai clicar e vai apenas sair, tá? Eu não selecionei porque já tá selecionado ali, beleza? Agora, os ícones, pra você conseguir ativá-los, né? Obviamente, você vai ter que instalar eles primeiro. Aí, você vem em Configurações, Aparência e Tema dos ícones, tá? Então, aqui, você vai selecionar o nosso ícon pack, tá? Aqui, no caso, é o Gion, tá? Então, é... Bom, esses dois aplicativos aqui apareceram porque, tipo, eu tinha redimensionado e eles tinham sumido. Daí, eu entrei nas configurações e saí agora desapareceram de novo, enfim. Pequeno bug, né, da nova Launcher que parece ser resolvido. Isso já aconteceu mais de uma vez, mas, enfim, isso não é tema pro vídeo. Agora, a Wallpaper, ele... Eu vou deixar o link dele na descrição também, vou pular ele no Mediafire. Bem fácil, você só vai precisar entrar no link e apertar o botão de download e vai começar a baixar. Bem fácil, né? Não tem muito o que explicar, tá, galera? Vou dar algumas configurações que eu fiz aqui na nova Launcher. Primeiro, a área de trabalho, a grade, eu botei 10x7, tá? Layout dos ícones, o tamanho eu coloquei 90%, beleza? 90% Que eu creio que eu não tenho colocado mais nada, tá? Vamos ver aqui. Você vai desativar a Dock, tá? Obviamente, não vai ter Dock nessa personalização, então você desativa aí. E outra coisa bem interessante que eu fiz foi... Vem gestos e entradas. E você vai escolher algum desses gestos, tá? Pode ser qualquer um. Eu, geralmente, escolho o Tock duplo, tá? O que é que você vai fazer? Você vai selecionar aqui, ó, alternar barra de notificação, tá? Então, você vai clicar e vai deixar esse gesto ativado, tá? No caso, é o Tock duplo na tela. Então, você vai dar um duplo toque. Você vai poder adicionar aquela barra ali de cima ou desativar. No caso, a gente vai deixar desativado. Porque além de essa barra aí de cima, tipo, ficar atrapalhando, né? Essa barra de notificações aqui que a gente tá removendo. Sem ela, cara, fica muito mais minimalista, tá? E, tipo, como a wallpaper tem um fundo preto, né? E meu celular tem uma tela AMOLED. Então, tipo, fica com efeito muito interessante, né? Esse preto absoluto, entre aspas, né? Vamos dizer assim, tá? Então, galera, o vídeo foi esse, tá? Se você gostou, se inscreva no canal. Já compartilha o vídeo pra aquele seu amigo que curte personalização. A gente tem uma playlist aí de algumas personalizações. Se não me engano, a gente já tem 14 ou 15 vídeos, não sei. Esse, provavelmente, é o 15 ou é o número 16. Não sei ainda, eu vou ver. Mas é isso aí, cara. A gente já tem... A gente tá crescendo a playlist, né? Já tá a playlist maior do canal. Não que tenha tantas playlists, mas, enfim. A playlist é o... Digamos assim, a série do canal, né? Temos a série aí das melhores personalizações com a nova launcher. Eu já fiz algumas personalizações com aquela launcher lá, a Launcher, né? Mas, geralmente, a gente faz sempre com a nova launcher, enfim. Se você gostou, né? Se inscreva no canal, cara. A gente chegou recentemente aí a mil inscritos. E a meta para esse ano é chegar a 10 mil inscritos, tá? Eu tô me esforçando. Todo dia eu vou tentar postar vídeo, tá? Mas é complicado. Minha rotina não é fácil, tá? Mas eu tô me esforçando pra postar pelo menos um vídeo por dia. Às vezes sai dois até. Ontem mesmo saiu dois. Então, é isso, cara. Já compartilha o vídeo, né? Acho que eu já falei, né? Pra aquele seu amigo que curte personalização. E deixa o seu gostei que ajuda muito na divulgação, tá? Porque é super... Cara, eu gostei muito dessa personalização. Eu tento botar um padrão nas nossas personalizações do canal. Ter aquele padrão mais minimalista. Por isso tem... Eu não curto aquelas personalizações. Tem, tipo, muita coisa. Fica com a home poluída, tá ligado? Eu gosto de praticidade e minimalismo, tá? Então, nossas personalizações... Você nunca vai encontrar tanta coisa na tela inicial, beleza? Vai ser sempre poucas coisas e poucas coisas que combinem entre si, tá? Então, esse é mais ou menos o conceito. Quem sabe algum dia eu traga personalizações mais... Mais difíceis de fazer, né? Mais complexas, mas... No momento, a gente vai estar trazendo esse tipo, né? Que é a do meu gosto, então. O canal é meu. Eu trago a do meu gosto, né? Que eu bem entender, enfim. O vídeo foi esse, galera. Até o próximo vídeo. Fui! E... E... Obrigado.